Eu estou fazendo o teste aqui hoje de top system, ele vem com esse jogo F15, lembrando que ele é encaixado nessa posição onde o desenho do jogo fica para trás, os cantos aqui, ele tem os temas entre 60 e 72 pinos. Debloqueio, linha, start, selecionou, está para select, start, selecionando, perfeitamente, selecionando, selecionando. Vou mandar de brinde também, esse outro jogo, do outro jogo também, o original da Milmar, o original da Milmar, de brinde, mas o manual completinho, encaixa no novo. Vou acompanhar também o manual de instrução, a lista de autorizados, o manual do jogo, os dois controles, estou mandando um cabo de RF padrão novo, uma fonte pivote, e também ele tem um RF, mas nem uso, não foi nem aberto. Por isso aí eu estou mandando um cabo de RF padrão novo, e um cabo de audio e vídeo também. É isso aí, até mais.